Oi gente, eu sou a Ro, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje eu vim apresentar pra vocês a minha tibiar da Darkwing. Se você caiu aqui no canal de paraquedas e não sabe o que é a Darkwing, tem um outro vídeo aqui no canal, né, eu vou deixar nos cards pra vocês, onde eu explico tudo, né, como vocês vão fazer pra participar, sobre os sorteios, sobre as lives, sobre leitura coletiva, sobre sessão de filme, tá tudo explicadinho nesse outro vídeo, gente, vou deixar nos cards. Nesse vídeo eu vou mostrar só a minha tibiar, mas eu só posso falar pra vocês os desafios que eu apresentei no outro vídeo, tá bom? Os outros desafios vocês têm que descobrir e assistir no canal dos outros organizadores, que inclusive eu montei uma playlist, né, com a apresentação de todo mundo, que tá aqui embaixo no box de descrição, aí vocês já conseguem achar os desafios. Mas antes de eu apresentar os livros que eu vou ler aqui pra vocês, por favor, gente, já deixa um like, se inscrevam no canal se vocês não são inscritos, ativem o sininho de notificações, e lembrando que, né, os livros que eu estiver citando vão ter link de compra aqui embaixo, tá bom? Tanto link na Amazon, quanto link da Editora Wish. Você comprando por esses links, você ajuda o canal sem pagar nada mais por isso, tá bom? E no site da Editora Wish ainda tem um cupom Biblioteca da Rô, que vocês ganham 5% de desconto na compra no site. E sobre esses dois links, gente, não precisa ser só os livros que eu estou falando, tá? É qualquer coisa que você compre através desses links. Mas agora vamos pros livros. Eu sou do time dos vampiros, eu vou tá tentando aí ler mais suspense, terror, um pouquinho de ficção científica. Sobre o meu próprio desafio, né, que era o É Perigoso Andar Sozinho, que é pra você escolher um livro pra você ler com um amigo, e basicamente, todos os livros dessa tibiada são leituras coletivas. Vocês sabem que eu sou a louca das leituras coletivas, né? O outro desafio que eu vou tá cumprindo, no caso, não vai ser um desafio que eu apresentei. Na verdade, é um desafio que foi apresentado lá no canal da Ray, que vai ser com o livro Carmilla. É a leitura coletiva oficial aqui da Maratona, que é a história de uma vampira. Eu ainda não tô com a minha edição aqui, porque ela não chegou, mas eu já comprei, tô esperando chegar. E vai ter discussão desse livro no canal da Nana, no dia 31 de outubro. E falando em Nana, eu escolhi aqui participar dos dois desafios dela, né? Cada livro cumpre um dos desafios. O primeiro dele, no caso, é A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça e Outros Contos. E pra quem não conhece, né? A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, quem nunca ouviu falar, nem nada do tipo. Também tô organizando leitura coletiva desse livro. E basicamente, né? Nós temos aí essa entidade que assombra essa cidade. O interessante dessa minha edição aqui da Wish é que ela tem mais outros três contos, tá bom? E, gente, durante o mês de outubro a gente vai tá lendo esse livrinho aqui. E também vão ter lives de discussão dele aqui no canal e no da Camila e do Caneta Tinteiro. Então, quem quiser participar, as informações vão tá aqui embaixo também. Mas, enfim, o outro livro que cumpre o outro desafio do canal da Nana é o Einstein Diário do King. Gente, não podia faltar livro do King no Halloween, pelo amor de Deus, né? Então, bem, está aqui. E basicamente, nós temos um casal que, quando eles eram, assim, universitários, eles estavam precisando de uma grana extra e tudo mais. E eles aceitaram ser cobaias aí de uma instituição. Só que a consequência disso é que eles acabaram adquirindo alguns poderes psíquicos. Que ficou ainda mais perigoso quando eles tiveram uma filha que é pirocinética. Ela, basicamente, cria fogo com a mente. E agora o governo tá caçando essa garotinha, né? Então, assim, tá nessa fuga aí pra salvar essa menina. Eu tenho muita curiosidade sobre esse livro. É um livro que eu já vi opiniões bem controversas, tá? Já vi gente elogiando, já vi gente reclamando. Mas eu tenho muita curiosidade sobre essa história. E o King, assim, é um dos meus autores favoritos. Então, tinha que ter um King na lista de Halloween. Aí eu também escolhi três livros que se encaixam no desafio que a Agatha apresentou lá no canal dela. E eu acabei... Acabei de perceber que um deles não é leitura coletiva, né? Mas, enfim, os três cumprem aí o desafio da Agatha. O primeiro deles é As Sombras do Mal, do Guilherme Del Toro. Eu confesso que eu não sei sobre o que se trata esse livro. Ele foi um presente do Alisson, porque o Alisson sabe o quanto que eu gosto do Guilherme Del Toro. Então, assim, eu fiquei muito feliz quando eu ganhei esse presente. Eu guardei esse livro pra ler justamente no Halloween, tá bom? Então, assim, estou empolgada, né? Porque, assim, Guilherme Del Toro é perfeito, tá bom, gente? Então, esse aqui já cumpriu o desafio. Os outros dois, né? O primeiro deles é O Canto Negro. Que eu tinha combinado de ler com o Alisson e com o Ronan, né? Porque a gente descobriu esse livro, assim, bem ao acaso, enquanto a gente estava em live. E pelo que a gente viu, a gente vai ter um padre, né? Que ele foi afastado da igreja. E agora, pra conseguir o prestígio dele de volta, ele vai até Siena. Onde ele descobre que a experiência dele com o exorcismo não o preparou pro oponente que ele vai encontrar. Até onde eu sei, esse livro aqui, né? Aterrou, a sinopse dele indica isso. Só que ele é do selo, né? Rua Editora. E esse selo, se eu não me engano, ele só publica livros com temática LGBT. Então, assim, eu acabei ficando curiosa, né? Porque eu acho que eu nunca li um terror que tivesse essa temática junto. Então, ele tá aqui, né? Pra gente ler agora em outubro. O outro livro que também é de leitura coletiva é Todos Somos Bilanos. E esse livro aqui é a leitura coletiva das Dark Academinas. E assim, gente, eu esqueci o nome desse livro em inglês, né? A minha edição aqui é em espanhol, tá? Mas eu vou deixar a capinha aqui do lado. E aqui embaixo, quando eu for botar a listinha de livros, né? Que eu sempre ponho. Eu vou deixar a versão dele em inglês pra vocês também. Basicamente, é um suspense, né? De estética Dark Academia. E aqui nós vamos ter sete atores de Shakespeare. Mas no quarto e último ano, as rivalidades ali começam a ficar um pouco feias. E no dia da apresentação da peça, né? A violência acaba invadindo a fantasia desses alunos. Na manhã seguinte, eles têm que enfrentar essa tragédia. E ainda tem o desafio de atuação mais difícil de todos. Que é, basicamente, convencer a polícia de que eles são inocentes. Eu tenho muita curiosidade por esse livro. A Monty já falou que ele é maravilhoso. Então, assim, tô confiando. E, assim, gente, eu não vou mentir, não. Esse aqui eu tô com um pouquinho de expectativa, tá? Por quê? Foi caro. Porque o dólar tá caro. Então, assim, eu tô torcendo pra amar esse livro. A verdade é essa. Mas tá aqui, né? Um suspense, né? Dark Academia. E eu descobri esse ano que eu gosto muito dessa estética. Então, assim, tô bem empolgada pra fazer essa leitura. E, bem, gente, esta daqui é a minha TBR, né? Pro Halloween. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse vídeo. Talvez eu esteja um pouquinho empolgada demais com a tibial um pouco ousada. Talvez eu esteja. Mas Halloween, gente. Halloween eu me empolgo pra ler, tá bom? E com a maratona rolando e tudo mais, eu vou estar ainda mais empolgada. Me digam aqui nos comentários, né? Se vocês vão participar da maratona. O que vocês vão ler. Quais desses livros que eu citei vocês já leram. Vamos conversar um pouquinho, tá bom? Antes de você sair do vídeo, né? Por favor, lembrem-se de que aqui embaixo tem link de compra pra esses livros. E você comprando esses ou qualquer outra coisa por esses links, você ajuda o canal sem pagar nada mais por isso. No site da Editor Wish tem cupom de 5% de desconto, né? Vai estar o link e o cupom tudo aqui embaixo, bonitinho, na descrição. E, por favor, não se esqueçam de deixar um like e nem de se inscrever no canal. A nossa conversa continua nos comentários. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri